A nossa conta também uma história dos garimpeiros que tinha entre o Mundo Novo e o Napa, 64. Conta essa história também pra gente, eu engasava. Da onça, aí aqui... Mas lá já é onça, o jato é onça, hein? É aquela que comeu a... Daí do guarimpeiro ali, ali foi comida do filho de outro dia, ó. Isso eu conheci o pão todo. É, lá daí ele foi atrás da onça, rapaz, lá da tudo. Sim, vai, conta. Ocultado da onça, pedra grande. Certo. E arrumei ele pra Porto Seguro. Dormindo ali naquela capiceira de ponte ali de Mundo Novo, da Santa Cruz, do outro lado. Não tinha se arrumado, as carinhas dos animais subiram. Antigamente não tinha a TRR, né? Era uma pontezinha pra organizada, não era aquela ponte de hoje. Não, era pra... Tinha a ponte de pau, que passava já pra passar carro. Era a ponte de pau. Mas era aquela rodadinha cortada de mão, né? Isso, sabe? Não sei. Ocultado lá em cima, lá na Piaçaba, ela entrou no mato, ficou atrás, entrou no mato assim, ó. Sim. Aí foi um pelo outro, um pelo outro, nada ia vir aí. Chegou bem adiante, ó, chama, que é de fulano, 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 que é de fulano. Ocultado no lugar que ela entrou, só tava o lugar que ela tinha baixado e o sangue, onde é que pegou. Aí eu voltava tudo pra trás, aí foi, aí chegou lá em casa, lá em casa, fez a mesma rancharia que a gente tinha lá em Zina. Aí foi o Satozinho, Mané Jacó, Bida, que Bida é vivo, até hoje ali no Ionato, Bida, eu, o Leonel, meu cunhado. Se alguém não acreditar, pode lavar a cabida, e nós tiramos lá em dois cachorros pra trás dessa onça. Uns quatro tipos de cachorros, que tem que ser. Os tiramos em cima, só topei uma banda dela, uma banda todo dia assim, fez cima, tirada, voltou pra trás, os cachorros, voltou os cachorros com os carguerinhos, aí já matou dois cachorros, Mané Jacó ainda, mas em cima não atiraram nela. Atirou? Não, não atiraram não. Não, né? Não deu pra ir debaixo dos gravatários, tudo, aí já matou dois cachorros. Aí, aí resumiu. Aí tava já dentro da noite, já foi obrigado a gente voltar pra trás e deixaram pra lá. Aí voltaram pra trás, aí derraram a bolsa lá no mundo novo. Não, resumindo. Aí depois melhorou um pouco a estrada, começou a passar caminhão. Não, sim. Vocês pegaram carona no caminhão uma vez, como é que é aquela onda que ficava em cima do caminhão? Quando ela comeu o filho de Ponte Paulista, eram três minhas que iam em Agundel, ela pegou nenhum. Ela de Sapucaíra, já foi Sapucaíra ali, tava. E um guaripeiro era do velho, antes de ser rebouço, trabalhava com a turma. Com as cachaças de 64, já tava feito em 64. 64 que rodava por ele. Aí quando a cachaça chegou, veio e veio cá pro Teixeira em cima de mesquita de noite. Ela pegou ele, ainda ficou lindo cachaça no lugar, aí dentro da valeta. E só achei uma cabeça dele e uns pedaços, tudo já, tudo limpado. Desse guaripeiro. Quase aquela história da onça que ficava em cima do galho de pau e arrancou a banda da cara do rapaz? A rodagem passava, passou a rodagem e ficou em cima da topa de, até de Aiba. Sim. E ela ficou fazendo tocar ali em cima da topa do Aiba. Um caminhão de um homem chamado de Silvirino. Esse passou a ser, até meu cunhado, por causa do velho de lá, de noite lá. Naquele carreirinho, é uma carreirinha de rodagem, igual a isso aqui. Mas já passava a rodagem? Já, era a merda de 5 daí. Ela deu o tapo no camarada aí do caminhão. O caminhão, o caminhão andando na estrada. A unha dela, se pega por baixo, tinha tirado dele, né? Mas o judô que pegou daqui pra cima, com a correlha e tudo, com a cabeça, tudo rasgando debaixo do caminhão, de fundo do caminhão. E ela ficou só na merda lá. Aí saiu do fundo, do fundo do carro. Se a unha dela fosse, pega por baixo, tinha tirado dele. Mas pegou, entendeu assim, do lado dele assim e rasgou o tempo. Esse lugar aqui é rico em história. Tem, só que não, também, o negócio.